Décimo primeiro jogo do Flamengo do Tite sem sofrer gols, time não sendo vazado e um recorde histórico do Rossi. É um Flamengo que chega com méritos, o time principal do Flamengo em competições oficiais, no caso do Campeonato Carioca, não sofreu gol ainda esse ano, claro o gol que foi sofrido foi com o time reserva. E já houve, a gente não sabe, mas certamente se já aconteceu foram poucas vezes de um time chegar numa final de um estadual, tendo sofrido um gol só, é raro isso, não é? É raríssimo. Salve, salve nação, saudações o Brunegra, separei para vocês aqui um corte do programa Linha de Passe pós-jogo, pós-classificação do nosso Flamengo. Já chega deixando o like, se inscreva aqui no nosso canal se você está feliz com a classificação do Mengão para a final do Campeonato Carioca, que venha o Vasco, que venha o Nova Iguaçu, não importa. Galera, estou contente, hein cara? Mengão na final do Campeonato Carioca e eu só quero ver o que os comentaristas do programa Linha de Passe vão falar agora depois da classificação do Mengão. Bom, as imagens são da ESPN Brasil, link na descrição como crédito, simbora aqui para o vídeo, vamos lá. Do Fla-Flu, Flamengo classificado, Flamengo na final do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, eu já dou a boa noite para o amigo Fernando Campos, o nosso Donan, comigo nesse Linha de Passe. Tudo bem, Fernando? Muito boa noite, Abel, Eugênio, professor, fã de esporte, um prazer estar aqui no Linha de Passe. Flamengo classificado, com méritos, foi o melhor no confronto, décimo primeiro jogo do Flamengo do Tite sem sofrer gols. O time não sendo vazado e um recorde histórico do Rossi. Rossi superando o Cantarelli e se tornando o goleiro com uma sequência de jogos sem ser vazado. São 164 minutos que o Rossi não leva gol, sendo o goleiro do Flamengo. É absolutamente histórico tudo o que a gente está vendo e um trabalho do Tite que vai crescendo demais, apesar de hoje ter sido um jogo de mais administração de uma vantagem construída na primeira partida. Mesmo assim não tem como tirar o mérito, né? Dois jogos contra o Fluminense, contra o campeão da Libertadores, contra o grande rival, e o Flamengo chega na final, talvez honrando o que o Tite vem dizendo de equilíbrio, né, Eugênio Leal? Boa noite. Boa noite, Abel. Boa noite, companheiros. Boa noite, fãs de esportes. É um Flamengo que chega com méritos, né? O time principal do Flamengo em competições oficiais, no caso, o Campeonato Carioca, né? Não sofreu gol ainda esse ano. Claro, o gol que foi sofrido foi com o time reserva. E esse time principal só levou gol na pré-temporada lá nos Estados Unidos. Mostra o que a gente tem falado muito sobre o Flamengo do Tite, que é um time muito equilibrado. Hoje, foi um time muito consciente do que para ele interessava. O Fluminense conseguiu, e aí tem o mérito do Diniz, apagar, pelo menos minimizar, aquela atuação péssima do Fluminense semana passada. Semana passada o Flamengo ganhou por 2x0. Poderia ter ganho por 3x0, quem sabe por 4x0. O Flamengo foi muito melhor no primeiro jogo. Hoje não. Hoje o Diniz mexeu no time. Algumas mudanças ele fez por necessidade, né? Ele não contava hoje por lesão com o Ganso, nem com o Cano. Então ele fez as opções pelo Renato Augusto e pelo John Kennedy. Mas ele mexeu no time. Ele colocou marquinhos de lateral direito. Ele colocou o Martinelli na zaga. Quando saiu a escalação, eu acho que muita gente, né? A gente estava imaginando o André como zagueiro, mas o Martinelli já tinha treinado nessa posição. Então o Martinelli no lugar do Felipe Melo, com o Lima entrando no meio de campo. Portanto, mudanças ousadas no time do Fluminense. O Manuel entrou no lugar do Thiago Santos, que foi expulso, estava suspenso. E quem entra no lugar do Felipe Melo, por opção do Diniz, é o Martinelli como quarto zagueiro, deixando o André dessa vez no meio campo. E o Fluminense jogou melhor. Jogou melhor do que ele próprio semana passada e jogou melhor que o Flamengo hoje. Mas não o suficiente para vazar essa defesa. O Flamengo muito forte lá atrás. Produziu menos no ataque do que a gente imaginava que pudesse produzir. A gente sabe que ele pode produzir mais. Mas teve esse gol que daqui a pouco a gente vai entrar em detalhes, vai analisar com calma. Mas apesar do Fluminense ter, de certa forma, tido o maior ímpeto no jogo, não teve grandes chances de gol. A gente não vai falar assim de um momento do Fluminense. Era para ter feito. Estou pensativo aqui. Quando você falou Fluminense jogou melhor. Jogou melhor? Jogou melhor. Jogou melhor. Teve mais vontade. Teve mais presente no campo de ataque. Mudou muito a sua atitude. Só que, Abel, o que eu tenho falado, e você é testemunha, esse tipo de jogo não é... Você não pode desassociar a primeira perna de um mata-mata e da segunda. Ainda mais quando você não tem aquela história do gol fora de casa, valendo como critério de desempate. Então, esse era o segundo tempo de um jogo de 180 minutos, que estava 2x0 para o Flamengo. E o Flamengo jogava pelo empate, ou seja, pelo 2x2 no final de tudo. Não servia para o Fluminense ganhar por 2x0. Esse placar ainda classificaria o Flamengo. Ele precisava fazer três gols. A gente está vendo aí, a gente viu esse lance do Marcelo, que a bola passa raspando a trave. Não sei se era o Lele que estava ali, não chegou a tempo de finalizar. Teve um chute do Renato Augusto para fora, que a bola até bate numa outra bola que estava ali do lado da trave. Teve um chute do Renato Augusto na trave. Agora, no gol mesmo. Quantas bolsas foram nesse setor? O Rossi praticamente não trabalhou no jogo. Não teve nenhuma grande defesa. Ele quebra um recorde do Cantarelli, como a gente falou, do goleiro, com mais minutos em sequência sem ser vazado na história do Flamengo. E isso retrata muito o que é o trabalho do Tite. De um time que hoje é muito mais competitivo, muito mais equilibrado. Um time que não sofre gols a 11 partidos. O time titular em jogos oficiais ainda não foi vazado nessa temporada. Porque ele está muito bem protegido. Eu acho que o jogo de hoje está muito relacionado com a primeira partida mesmo. É o que o Eugênio está falando. Hoje o Flamengo foi um Flamengo um pouco mais pragmático, que não sufocou tanto na pressão alta como fez. E deixou o Fluminense extremamente desconfortável no primeiro tempo. Foi um time hoje que soube com inteligência administrar uma vantagem construída na primeira partida. O Flamengo, além do gol anulado, daqui a pouco o Leonardo Gaciba estará conosco para analisar a arbitragem, para a gente falar um pouco mais desse lance reclamado pelo Fluminense. E o Flamengo teve um outro lance que foi a defesa. Teve a defesa do Fábio. Teve a defesa do Fábio no chute do Pedro, lembra? No primeiro tempo. Não dei boa noite ainda para o professor Celso Zelti. Boa noite, Abel. Tudo bem, professor? Boa noite a você, boa noite ao Donan, ao Eugênio, todos que nos assistem nesse programa com um cara de F360. Pensei que você ia me dar bom dia. Foi isso, né? Ficou essa sensação para o torcedor do Fluminense, que esse jogo aí que o Fluminense fez hoje deveria ter sido o primeiro. Com esse empenho, com essa pegada no meio campo, inclusive na entrada do Lima, ajudou muito. Não faltou coragem. Fernando Diniz, mais uma vez, ousou. Ousou a partir de sua defesa. Hoje ele tinha pela direita um lateral que não era lateral e que era canhoto. Ele tinha no miolo da zaga um volante que não era o volante que normalmente ele usa de zagueiro. Não faltou ousadia. Mas faltou o Fluminense ser mais efetivo. Um time que não pode ganhar de três, se chutou uma bola do gol. No gol foi uma. Aquela do Renato Augusto na trave. Na trave, na estatística, nem porra. Na trave, não considera um gol, hein? Mas aí você vai me desculpar, mas a estatística que é burra. Porque não tem nada mais próximo de um gol. Tanto que quando você comenta, como é que foi o jogo? Ih, nem te conto, chutou na trave. Acho que a estatística tem que aproximar um pouco mais do que a realidade do futebol. Então tá bom. Foi mais próximo de um gol que o Fluminense chegou. Foi mais próximo de um gol. Você conta, você conta sim. E do ponto de vista do Flamengo, muito equilíbrio, mas não tem nada a ganho, né? No ano dos dez jogos sem tomar gol, o campeão foi o Vasco. Então é um feito. Você atravessar um campeonato do peso de um campeonato carioca tomando um gol. Cara, como que a imprensa gosta de cutucar, de provocar o Flamengo, né, cara? São muito antes, né, velho? Durante toda a competição, é muito significativo. O Abel me perguntava se isso já tinha acontecido em algum outro estadual. É arriscado dizer, porque estaduais têm coisas... É muito estadual, hein? É muito estadual durante... Pode prestar atenção. Tudo que o Flamengo faz, pra eles, não tá bom, galera. Cara, cara, quando é os times de São Paulo que fazem um negócio desse, eles ficam puxando o saco a vida inteira, né? Muitos anos, mas vamos pegar só os estaduais de maior peso, né? E agora são onze jogos do Flamengo sem sofrer gol hoje, né? Então, é muita coisa. Muita coisa. Ah, um campeonato como o campeonato carioca, já teve até mais jogos, tudo, retudo, terceiro, tudo, mas ainda é muito significativo. Não sei se já houve, a gente não sabe, mas certamente se já aconteceu, foram poucas vezes, de um time chegar numa final de um estadual, tendo sofrido um gol só? É. É raro isso, não é? É raríssimo. É raríssimo. É raríssimo, porque você tem um número grande de jogos, né? É muito jogo. Você pegar um campeonato... Você pode até chegar invicto, campeão invicto, já vimos vários, várias vezes, mas chegar sofrendo um gol só... O Palmeiras tá invicto em São Paulo. E o professor falou muito sobre essa ousadia, que é uma marca do direito. Eu estava esperando, cara. Sempre tocam no nome do Palmeiras. A gente tá falando de um Fluminense que é um time extremamente ofensivo, que arrisca. E se a gente for analisar o confronto, quantas oportunidades claras o Fluminense teve nesse confronto? E já no primeiro jogo, quando tinha o Cano, quantas oportunidades o Cano teve no primeiro jogo? Não teve. E isso é o tal do equilíbrio que o Tite tanto falava. Por que o Flamengo não é vazado? Porque esse sistema defensivo funciona muito bem. Só por conta do Léo Pereira e do Fabrício Bruno, que vivem em grande fase? Não. O time todo cresceu taticamente. O time todo tá muito mais mobilizado. O time todo cresceu muito fisicamente. Por quê? A pressão começa lá na frente, com o Pedro. Com o Arrascaeta, que hoje tá talvez na sua melhor fase nos últimos anos na parte física. Participa o jogo inteiro com e sem bola. Então, assim, é unidade. Tudo aquilo que faltou no Flamengo na última temporada, do ponto de vista de postura mesmo, de concentração, de mobilização, de uma equipe organizada. A gente tá vendo agora nessa temporada. Talvez o jogo de hoje nem seja o recorte ideal. Porque não foi uma grande atuação do Flamengo. Foi um Flamengo que soube administrar com inteligência o seu resultado. Poderia ter vencido a partida. Tem um lance polêmico que a gente vai debater, né? Do gol anulado pelo Pedro. Mas eu acho que é um grande retrato do que o Tite já conseguiu moldar pra o início dessa temporada. Ele assume na reta final da última temporada. Tem uma pré-temporada pra trabalhar. Tem a liberdade pra conseguir detectar os pontos fracos de um elenco. Pra conseguir trazer reforços. O Dela Cruz hoje, de novo, muito importante ali jogando com o Pulgar. Nessa função que pra mim ele tomou conta desse meio campo. E aí a gente tá vendo o Flamengo crescendo muito, né? No seu conjunto, Abel. A gente elogiava muito o time do Jesus. Pelos gols, pela facilidade com que o Gabigol e o Bruno Henrique, por exemplo, trocavam passes e assistências e gols. Mas é uma retomada do que o time do Jesus fazia. O time do Jesus era intenso desde lá na frente. O time do Dorival conseguiu retomar um pouco isso. Mas esse trabalho do Tite parece mais consistente nesse sentido. Em jogos importantes, em jogos difíceis, como foi, por exemplo, o primeiro. Antes da gente saber que o Fluminense ia jogar tão mal, era um jogo bastante equilibrado que o Flamengo conseguiu ser superior. Sem perder essa força no ataque. Hoje, talvez, a gente possa dizer, poxa, um Flamengo muito recuado. Um Flamengo sem cara de Flamengo no Maracanã. Mas o fato é que hoje não precisava. Hoje o Flamengo não precisava se expor tanto. E mesmo assim esteve próximo de uma vitória, né? Teve o lance do gol que a gente vai discutir. Já, já, Leonardo Gassib estará conosco. Vamos falar da arbitragem. É equilíbrio sem perder o vício. Sem perder o que tem de mais legal. Que é a possibilidade do ataque, do contra-ataque. Hoje teria ganho num contra-ataque. O lance do gol é um contra-ataque do Flamengo. Mas eu gosto de equilíbrio assim. Não gosto de equilíbrio em nome da retranca. O professor, muito rapidamente, Abel. A gente fala muito sobre um time que está crescendo. Eu vou trazer um jogador que cresceu muito com o Tite. Era muito contestado e ficou próximo até de uma série do Flamengo. Hoje o Varela com uma atuação muito correta defensivamente. Muito seguro defensivamente. É um jogador que hoje contribui. Se tornou útil, se tornou titulado o Flamengo. E é aquela velha história. Coletivo organizado potencializa a individualidade do jogador. Ele está mais confiante e tem a confiança também do treinador. Para começar a discussão, o Flamengo foi operado, galera. Gol legal, mal anulado. Cara, não foi falta nem aqui nem na China, cara. Qualquer encostãozinho, empurrãozinho, os caras se jogam. E a arbitragem brasileira, que é uma bosta, uma porcaria, eles marcam falta em qualquer lance, cara. É insuportável como que os jogadores brasileiros simulam. Como que a arbitragem, cara, marca qualquer tipo de lance. Sem prestar atenção. Marcaram falta no Marcelo, o Marcelo se jogou. O Marcelo deu uma entrada fortíssima no Bruno Henrique e não levou cartão. Cara, essa arbitragem de hoje prejudicou bastante o Flamengo, galera. O Flamengo não jogou tão bem igual tinha jogado no jogo anterior. Tá, ok, beleza. Eu entendo que o Tite deve ter instruído os jogadores. Cara, não vamos muito para cima. Vamos esperar um pouco o Fluminense, porque temos a vantagem. Temos dois gols de vantagem. E nós não precisamos nos expor muito. Eu acredito que houve esse consenso, esse bate-papo antes. E isso pode ter acontecido. Não sei. Eu acho que isso pode ter acontecido. O Flamengo poderia ter jogado melhor? Jogado igual jogou no primeiro jogo? Poderia, mas não jogou. Mas está classificado. Galera, eu sou o tipo de torcedor que gosta de pensar positivo e olhar as coisas pelo lado positivo. O lado positivo é... O Rossi bateu o recorde no Flamengo, né? 960 minutos sem tomar gols. Bacana demais, né, galera? Outra coisa. O Flamengo não tomou gol de novo. Terceira coisa. O Fluminense não conseguiu vencer o Flamengo, cara. O empate foi muito bom, porque o Fluminense não vence clássicos a 13 jogos agora com esse. Nos últimos sete jogos contra o Flamengo, foram três vitórias do Flamengo e quatro empates contra o Fluminense. Olha que bacana. E a parte mais importante de todas, o Flamengo está classificado para a final do Campeonato Carioca. Quer mais o quê? Ah, já sei. Você quer o Vasco, né? Você quer pegar o Vasco na final para descontar a raiva que o Vasco nos faz passar com essa história do Maracanã. Toda vez eles infernizam, eles ficam enchendo o saco para jogar no Maracanã. Então eu sei, você quer pegar o Vasco, eu também quero, cara. Quero pegar o Vasco. E eu vou estar no Maracanã no jogo da final, hein? Vou estar no Maracanã e quero ver o Flamengo erguer a taça. E quero zoar muito os vascaíno. É isso aí, galera. Estou contente para caramba. O empate não foi aquele resultado que a gente esperava, mas está bom demais, né, cara? Estamos na final. Muito obrigado a todos. Deixe o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Saudações, Ubrunegras. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho